E que coisa mais linda, mais cheia de graça, que é a Tatiana Gaião. Ela que veio lançar o livro falando da sua experiência como Miss... Tudo bem, querida? Mas que mulherão, né? Ah, é isso aí. Querida, que bom receber você no espaço. Nossa, pra mim é um prazer. Governador Valadares, toda a região de Minas está me recebendo de braços abertos. E eu estou muito feliz de estar aqui. Pois é, ontem, ainda ontem, eu comecei a ler o livro da Tatiana. Quase acabei. Da depressão às passarelas. Gente, subindo os degraus da autoestima. Mas eu olhando pra você, eu acho que você nunca teve baixa estima. Pois é, é por isso que eu resolvi escrever o livro. Porque de uma hora pra outra, eu passei a ser referência de beleza e autoestima pra outras meninas com excesso de peso. E aí elas me mandam mensagens perguntando como eu faço pra gostar de mim desse jeito. Eu falei, bom, por que não reescrever um pouco da minha história e mostrar pra elas que eu também passei por dificuldades e superei um trauma, né? É uma autobiografia motivacional. Exato. Então você está motivando as pessoas a crescerem a sua autoestima. Exato. Porque toda mulher tem o direito de ser feliz e ser bonita. Acho que Deus fez o homem um esboço pra depois fazer a beleza que é a mulher, não é verdade? Nossa, que maravilha, amei isso. Aliás, você desfila uma marca no Rio. Você, inclusive, é Miss, é garota de Ipanema? Eu sou a primeira Miss Plus Size carioca, na verdade, a primeira Miss Plus Size no Brasil porque foi o primeiro concurso realizado nessa categoria ano passado. Passo minha faixa em outubro agora desse ano. E depois desse concurso, vieram outros concursos em outros municípios. Então a coisa está crescendo aos poucos. E, por consequência disso, eu sou moradora da Zona Sul, lá no Rio de Janeiro, de Ipanema. A mídia vem me vinculando com uma nova garota de Ipanema, tamanho GG e tal. Que legal. Mas isso é muito bom. Agora, vocês pensam que ela vive de beleza? Eu não. Não. Conta pra nós a sua profissão. Exatamente. Eu sou formada em enfermagem pela UFRJ e, atualmente, eu sou concursada, sou tenente do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro. Tenente do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro, gente. Exatamente. E não vive só da beleza? Embora a beleza para você também traga não só essa autoestima da qual você fala, mas é muito gratificante também, né? Muito. É um trabalho prazeroso demais, assim, a resposta que eu tenho tido das meninas, que me mandam mensagem, falam que o livro tem ajudado elas a subir os degrauzinhos da autoestima. Isso não tem preço, é gratificante demais. Demais. Agora, conta pra nós, em algum momento aqui no livro, você conta a sua história. As pessoas acham que já estão doidas pra ler o livro. Vai ter nas livrarias de Valadares? Então, a gente tá buscando parcerias, porque por enquanto é uma produção independente, fiz tudo sozinha, mas com amor no coração. E a gente tá buscando parcerias. Eu tô vendendo ele agora pra todo o Brasil, no clubedosautores.com.br. Clubedosautores.com.br. Vamos sentar um pouquinho pra bater aquele papinho? Vamos lá. Porque aí, ao sentarmos... Você prefere aqui? Não faz. Então tá. Porque aqui, normalmente, eu me sento pra ficar posicionada ali de frente. Gente, mas ela é bonita, né? E simpática. Agora, em algum momento da sua vida, você não era feliz, não tinha essa autoestima tão em alta. Exatamente. E eu tive todo um processo longo de tratamento, fiz terapia, e depois do término de um namoro de um noivado, bem longo, aquilo desencadeou em mim todo um processo depressivo, onde eu me afundei ali, não gostava da minha autoimagem, me escondia em casa, perdi um bom tempo da minha vida, vamos dizer assim, né? Porque eu me sentia gorda, feia e a mulher mais indesejada do mundo. Meu Deus. É a cabeça da gente. Exatamente. E quando criança, a sua infância foi feliz? Você era gordinha. Então, na minha época de infância, a mídia não vinculava a palavra bullying, né? É. Que é tão divulgada hoje pela mídia, tão trabalhada, mas eu já sofria a dor do que era o bullying. E eu acho que eu resolvi passar no livro uma história normal, de uma menina, mulher normal, que tem os seus traumas, seus complexos, e que se eu superei, qualquer mulher do Brasil, do mundo inteiro, pode superar, não é verdade? A história não tem nada de especial. Eu costumo falar assim, gente, as meninas me mandam, ai, você é linda, você é isso, você é aquilo. Mas, gente, todas nós somos, não é? Mas o estado de espírito, ele transborda uma essência especial para que a mulher fique com o semblante bonito, com a aura bonita. Essa aura, ela é importante. Exatamente. A partir do momento que eu passei a me amar de dentro para fora, eu acho que o mundo todo mudou à minha volta. Não porque o mundo fosse diferente, mas porque eu passei a olhar o mundo de uma forma mais bonita. De uma forma mais bonita. Que beleza. E é uma alegria, Tatiana, estar recebendo você aqui, Tatiana, porque é um modelo para as nossas mulheres, para as nossas meninas, para todas as pessoas que, não é só as mulheres, mas os homens também. Exatamente. Existem homens com autoestima em baixa, às vezes por um excesso de peso, às vezes por alguma coisa que lhe traz esse complexo, que ao ler o seu livro, com certeza você estará beneficiando a gregos e troianos. Isso aí. E o livro não é só para gordinhas, vamos deixar bem claro. Em momento algum a gente faz apologia à obesidade, à gordura, não. O livro vai voltado para o amor próprio, na verdade. O amor próprio. Baixinhas, altinhas, gordinhas, magrinhas. Todas as mulheres tenham um tipo de identificação com o livro, né? Todas, mulher em geral. É, eu tive uma amiga, uma colega de escola, muito magrinha, tinha os olhos azuis bonitos, mas ela era completamente tímida, não sorria nunca. Mais tarde se casou, magrinha. Quando ficou grávida do primeiro filho, aí ela engordou um pouquinho mais, adquiriu um peso, passou a sorrir e virou outra pessoa. Pode um negócio desse? Pois é, tá vendo? Porque era muito magrinha. Cada um tem os seus complexos, os seus traumas. O importante é a gente se amar, saúde em primeiro lugar e amor próprio. O resto é consequência. É consequência. E você fica mais alguns dias conosco em Beladares? Então, eu estou aqui desde ontem, já fiz alguma divulgação, mas eu quero voltar. Estou buscando parceria com livrarias, com os lojas, porque eu quero voltar, quero fazer uma tarde de autógrafo, quero fazer uma coisa bacana, buscar o público, ter esse contato mais caloroso com o público de mineiro, que eu estou adorando, apaixonada. Eu costumo estar falando que eu estou espalhando por aí, que eu já sou uma mineiroca de coração. Que bom, né? Que beleza. Muito legal. Pois eu fico muito feliz que você tenha vindo. O Arte Opinião está aí, seu parceiro. Muito obrigada. Eu sempre venho, quando voltar, passo por aqui, para dar esse recadinho tão importante para o nosso leste mineiro, tantas cidades do leste. Estão vendo, gente? Vamos aprender a ser felizes, agradecendo a Deus tudo aquilo que Ele nos proporcionou. E eu acho que esse agradecimento, talvez, que nos faça encontrar essa fórmula que você encontrou. Exatamente, exatamente. Tem uma frase no livro que eu costumo usar muito, até coloquei ela pregada na minha jadeira, que é, fui ser feliz e não volto mais. Ei, beleza. Então, seja feliz, Tatiana. Exatamente. E faça feliz as pessoas que acompanharem a sua trajetória, através do seu livro, da sua presença, sempre, viu? Que bom, Tessa. Vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes e não voltar nunca mais. Eu fui criança gordinha, adolescente, bem gorda e, afinal de contas, ainda sou cheinha. Ah, tá linda. Então, eu acho que isso não traz o menor problema. Exatamente. E eu fui uma adolescente e moça mais cheia, mas muito namoradeira, cheia de admiradores. Tá vendo? Então, tá bom. Querida, sucesso para a sua trajetória. Obrigada. Em Valadares é mais uma das cidades que estarão com você. Eu vou deixar o livro aqui para você, depois sortear com calma ao longo da semana, para os seus telespectadores. Tá? Será um prazer. Ai, que bom. Esse aí já é seu. Ai, que bom. Esse já está autografado para mim, desde ontem. Esse daqui eu deixei com uma dedicatória para o telespectador que ganha o livro. Então, nós vamos fazer esse sorteio, sim, e brevemente, né? Esse livro talvez seja seu, mas se você não conseguir, então repita como encontrar o livro. clubedosautores.com.br Ou pelo meu site também, tem um link para o Clube dos Autores, que é www.tatianagaiom.com.br Ok, querida. Muito obrigada, então. E até a próxima oportunidade. Obrigada a você, querida. E a gente volta já. Nós estamos com o nosso Café com Letras, daqui a pouquinho. Mas antes, eu vou trazer o Momento Automotivo e o Fufu, porque nós tivemos uma entrevista agora, e o nosso escritor Wagner vai ficar mais um pouquinho conosco e daqui a pouquinho estará já tomando café conosco. É o Café com Letras, chique, né? Tudo a ver com o meu livro. Pois é, mas daqui a pouquinho vamos conhecer mais um modelo Kia. Kia, gente, TAG Kia Motors. Eu amo os modelos da Kia. São carros despojados, maravilhosos, como combinam com você, Tatiana. Com um mulherão como nós. Que bom, que bom. Não saia daí, a gente volta já.